A mais de mim, eu é de ir o vilão O bonde pega a bolada e elas gostam que machuca Vai lembrar de mim quando vê o tapão na bunda Nós que bate forte, tô bolando o beck Segue o seu beat, curte no Felipe Ret Meu fogo é vilão, ela nunca mais esquece É papo na batida e ela nunca mais esquece Quem disse que eu quero carinho, tô tá de marola Comigo eu só fode, quero acordar com onde eu fudei Lembre de você toda vez que duro, deixa só marcar em mim Vai, bate na minha bunda, vai Deixa meu cabelo com força, deixa eu gozar na sua boca Bate na minha bunda, vai 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 Deixa só marcar em mim, vai Deixa só marcar em mim, vai Bate na minha bunda, bate na minha bunda, bate na minha bunda O bonde pega a bolada e elas gostam que machuca Vai lembrar de mim, quando vê eu tapo na bunda Nós que bate forte, tô bolando o beck Segue o seu bate, curte no Felipe Rete Meu Gugu é vilão, ela nunca mais esquece As papi na batida, ela nunca mais esquece Quem diz que eu quero carinho, tô tá de marola Comigo só fode, quero acordar com a mão de fudelha Pode passar toda vez que duro, deixa essa marca em mim Vai, bate na minha bunda, vai Deixa meu cabelo com força, deixa eu gozar na sua boca Bate na minha bunda, vai Bate na minha bunda, vai Bate na minha bunda, vai Deixa essa marca em mim, vai Deixa meu cabelo com força Bate na bunda, bate na bunda